Chegam a Porto Alegre os dois primeiros lotes da vacina contra a gripe A. A campanha de vacinação no Estado começa semana que vem. Essa campanha foi antecipada porque o vírus já circula no Estado, que registrou 10 mortes pela doença até semana passada. Os dois primeiros lotes da vacina contra a gripe começaram a ser distribuídos hoje pela manhã na Secretaria da Saúde de Porto Alegre. As 207 mil doses da vacina estão sendo distribuídas para todas as regionais de saúde. A quantidade é suficiente para imunizar 37% do público-alvo. A campanha de vacinação começa na próxima segunda-feira, uma semana antes da campanha nacional. A partir de hoje nós estamos distribuindo para as oito gerências distritais aqui do município e o público que vai ser atendido por esta gerência, por essas unidades, vão ser os idosos que vivem em instituições de longa permanência, tá? Além dos pacientes acamados que já são cadastrados nas unidades de saúde. Os grupos definidos para vacinação no sistema público são aqueles considerados vulneráveis por apresentarem maior risco de desenvolver a doença, podendo levar à morte. Entre os grupos estão idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e mães com bebês de até 45 dias, e pessoas portadoras de doenças crônicas. A vacina é contraindicada em poucos casos. Nos casos de doença febril aguda, a orientação é de que a vacinação seja adiada até que se descubra exatamente qual é a situação daquele indivíduo para que ele realmente possa estar apto a receber a vacina. A vacina contra a gripe vai estar disponível até o dia 20 de maio nas unidades básicas de saúde.